Música Fala galera, Carol Pfeiffer aqui começando mais um Atom Cash onde o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e só com convidados de peso e com elegância, tá? Porque ele está muito elegante hoje aqui, já é todo dia, né? Mas mais do que o normal aqui, Mário Magalhães, muito bem-vindo e obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Carol, alegria estar contigo aqui, obrigado pelas palavras, pelo elogio e cara, já estou na pressão, né? Depois de todo esse reconhecimento e muito bacana, tá? Estou à disposição, vamos fazer um bate-bola muito produtivo aqui. Com certeza. Bom, vamos começar aí pela tua história, né? Hoje você já é muito famoso por ser conselheiro de muitas empresas e grandes empresas, foi mentor de Flávio Augusto também, né? Então, conta um pouco da tua trajetória. Como que você foi parar e principalmente se desenvolveu no mundo do empreendedorismo? Então, isso começou, por incrível que pareça, ali nos anos 80. Eu tenho 63 anos. Não obstante essa idade cronológica, eu me vejo no melhor momento da minha vida, inclusive do ponto de vista de energia, né? Isso é um dos tabus que eu vejo a galera da minha geração não quebrando, né? Eles não ajudam as gerações mais, vamos dizer, mais novas. Mas eu acredito que esse é o melhor time para a vida de uma pessoa que acredita realmente nesse modelo de empreendedorismo que eu conheci ali nos anos 80 e que venho desenvolvendo o primeiro ano até hoje. Então, começou ali, eu trabalhando numa empresa, num plano de carreira, começando a vender, bater meta, acende, primeiro nível gerencial, segundo nível gerencial, diretoria. Aí, em um dado momento, eu sou transferido para uma unidade de problema, que assim, quando a gente se destaca no negócio, você começa a ter acesso a zonas mais problemáticas desse negócio, dessa empresa. Aí, eu fui transferido... O ônus e o ônus da confiança, né? Exatamente. Quando eu confio no teu trabalho, eu acho um problema para você resolver. É, mas aí é bom também, né? Claro. Porque aí a tua possibilidade, a tua oportunidade de se apresentar como um cara realmente provedor de solução, ela se multiplica. Então, eu fui ali e aí eu acabo tendo que ter acesso aos outros indicadores de desempenho daquele negócio, sair da comercial... Quer dizer, sair não, tive acesso aos outros indicadores e aí eu comecei a empreender, eu digo, eu comecei a empreender sem CNPJ, né? E aí, isso me deu uma vantagem quando eu empreendi com CNPJ, né? Eu fiz ali um piloto sem saber o que eu estava fazendo, obviamente, e foi assim. É importante de dizer, né? Muitas pessoas acham que empreendedorismo é montar CNPJ, né? Eu acho que é importante reforçar que você pode empreender dentro do CNPJ de outra pessoa, que é o melhor jeito de você começar, né? O risco é menor, obviamente, né? Então, você tem uma estrutura ali para você poder aprender e se desenvolver. Você falou que você começou na área de vendas e depois você foi para a área de gestão. Primeiro de tudo, o que você vendia? Qual foi a primeira venda que você fez? Bom, assim, tem assim, ó, meu marco zero de venda é venda científica, né? Venda científica foi em 83. Antes eu vendia intuitivamente, né? Trabalhei como broker imobiliário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalhei ali numa loja de bairro também, de decoração. Mas era uma venda intuitiva. Não era, não tinha metodologia, né? Agora, a venda científica, que eu chamo, eu aprendi ali em 1983, numa empresa, com processo de treinamento. E vendia curso de inglês. Aprendia, venda científica, o produto, no caso, era curso de inglês. Que interessante. E vender curso de inglês, vamos lá. Hoje em dia ainda é difícil, né? O brasileiro ainda tem alguns traumas, assim como matemática, ainda tem trauma de falar outra língua. Imagina também naquela época como tinha, e a gente não tinha internet, né? Eu até gosto de falar, quando eu comecei na Bolsa, 18 anos também, a gente não tinha o funil de vendas que a gente tem hoje, né? Que é simples, você assiste uma aula ali, cai num e-mail, alguém entra em contato com você no WhatsApp. Entregava, inclusive, panfleto nas portas das universidades para as pessoas poderem ir na minha palestra. Para daí fazer o que a gente fala hoje de marketing de conteúdo, né? De vender ali, ela abrir conta. Eu entendia que se as pessoas conhecessem sobre Bolsa, elas iam querer investir. Então, não era nem um processo de convencimento, né? Era de conteúdo primeiro, para depois que elas se convencessem, né? O que que você, dessa fase, assim, como que você usava a estratégia? E o que que você traz hoje para o dia a dia, né? Que é a mesma coisa, por exemplo. Então, você tem que imaginar o seguinte, Carol. Era quase que demonizado você falar em vender educação nos anos 80. Era uma coisa assim, existia muito preconceito. Assim, pô, como assim vou comprar uma matrícula? Né? Matrícula, a pessoa decide, ela vai fazê-la. Sim. Ela escolhe a universidade, ela faz um processo seletivo, ela se matricula num preparatório para vestibular, se matricula numa escola de primeiro, segundo, terceiro grau. Era assim que funcionava. Agora, quando você... Quando eu conheço ali um... Uma empresa no setor de educação curso livre, que era inglês. E eles me falam, não, aqui nós temos uma área comercial ativa. Aqui nós não vamos... Nós não abrimos as portas e fazemos uma estratégia de marketing e trazemos as pessoas para que elas conheçam o nosso produto. A gente vai de encontro a elas, né? Então, aquilo me chamou bastante atenção. E existia todo um roteiro, existia toda uma metodologia para a gente fazer esse funil de vendas também. Então, por exemplo, né? A gente ia fazer prospecção de clientes em escolas, em universidades, em empresas, dentro do shopping, dentro de uma balada. Olha só. É. Porque a venda é um negócio, assim, muito abrangente, né? Eu digo, pô, cara, quando você pensa assim, vender o curso de inglês, qual é o lugar que tem uma placa escrita assim, proibido vender curso de inglês aqui dentro? Eu não conheço. É verdade. É bem observado. Ou não, tem no produto que você entrega. Tem, você conhece algum ambiente que tem assim, ó, proibir terminantemente. Vendir curso de inglês. Se falar em trade, em bolsa de valores, não tem, né, cara? Então, eu vou dizer que eu vendi curso de inglês nos lugares mais inusitados, mais inimagináveis, cara. Dentro de hospital. Eu vendi mais recentemente, né? Porque o líder, o líder, na minha opinião, que se preza, ele tá sempre dando exemplo. Mas tem aquele momento, você tem que dar um exemplo emblemático. Que a galera fala assim, uau! Sabe? E fala, pô, que bom que eu trabalho com esse cara. Porque o teu exemplo não pode inibir. O teu exemplo não pode deixar a pessoa assim, pô, cara, eu nunca vou fazer isso. Sim. Tá ligado? Então, você tem que dar um exemplo, mas o teu exemplo tem que engajar o teu time. E a pessoa fala, cara, que bom que eu trabalho com a Carol. Muito legal. Sabe? E se ela pode, eu também posso. Sim. Então, por exemplo, mais recentemente, recentemente não, assim, tipo 2017, eu vendi, eu prospectei uma pessoa ali em meio a um, era um agente funerário, entendeu? Então, eu tava tratando ali, tava negociando com esse agente funerário, a perda de um ente querido meu. E aí, cara, eu tô indo com ele no cartório pra fazer a, como é que se diz, a certidão de óbito, né? Certificado de óbito. E aí, cara, congestionamento, transição de São Paulo. Falei, cara, eu vou ficar fazendo o que com esse cara aqui? E começo a me interessar verdadeiramente pela vida dele, né? Porque, pô, imagina, o que que leva um cara a ser agente funerário? E eu começo a bater essa bola com ele e falo, cara, como é que foi essa história aí? O cara me conta a história da vida dele. Eu fiz faculdade veterinária, blá, blá, blá. Bom, eu falei, cara, esse cara é cliente, é um cliente potencial. Eu começo a falar com ele, blá, 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 blá. E vira um cliente. Então, a venda é assim, né, cara? E liderar é não parar de vender nunca. É claro que quando você... Que isso é uma das maiores fortalezas, por exemplo, que tem os meus negócios, é escola de liderança. É escola de venda, mas escola de liderança também. Então, a gente fala muito de cultura, a gente entende que a cultura não é só ensinar o que fazer, é ensinar como pensar, é blindar as pessoas também, porque você vê o bombardeio que a gente sofre aí, né, cara? Com certeza. E se você não está muito seguro de quem você é e de que valores e princípios você quer adotar para rejeitar a sua vida e ter os negócios, cara, você vai titubear, você vai ficar em dúvida, você vai embarcar, às vezes, numa furada. Então, a gente fala muito de cultura de empreendedorismo, cultura de liderança. Esse é um dos... É o que eu tenho de comum em todos os negócios que eu participo, todos os boards que eu participo. Essa é a maior contribuição que eu entrego. Vamos entrar até nesse assunto, Mário, sobre liderança, né? O que que, de fato, para você define um bom líder, né? O que que um líder precisa para se desenvolver? Cara, olha só, cara, eu acho que é muito comum a gente falar que o líder inspira, o líder tem uma visão, o líder tem, cara, uma habilidade de comunicação que influencia. Bom, tudo isso é verdade, cara, mas você sabe que, para mim, o que vem antes disso é a resiliência para você lidar com as decepções inerentes ao papel de líder que você exerce. Um líder, quanto maior o tamanho dele, cara, mais decepção ele vai ter com gente, ou com processos, ou com pessoas que estão utilizando os processos que ele treina, né? Então, não tem como. Você tem um time aqui, cara. Você tem um time. E quando você vai buscar alta performance com esse time, as pessoas se revelam. Revelam o seu melhor, mas revelam o seu pior também. Em algum momento, você sofre uma traição. Em algum momento, você tem um dissidente. Em algum momento, sai uma pessoa para abrir um negócio e se tornar teu concorrente. Eu acho que, por exemplo, um líder que faz bem o seu trabalho, ele vai também despertar pessoas para se tornar, de repente, seus concorrentes. E isso faz parte do jogo, entendeu? Então, eu acho que primeiro é essa resiliência, entendeu, cara? E não só a resiliência de suportar, mas potencializar isso, entendeu? Eu digo o seguinte, cada vez que uma pessoa, vamos dizer, sai de um projeto meu para abrir um negócio, eu me sinto vitorioso. Sim. Eu não me sinto mais traído, porque isso faz parte. Ainda que algum... Mas se for concorrente, você sente... Não é possível, você não sente traído se for concorrente? Mas, cara, olha só, cara, olha que louco que eu vou te falar. A primeira reação não é ficar um pouco brava, assim? Agora não é mais, sabe por quê? Imagina o seguinte... É nesse nível de maturidade que eu quero chegar. Imagina o seguinte, cara, imagina o seguinte... Eu antes, o que eu me consolava? Eu falava, pô, eu transformo a minha raiva em mais pujança. Entendeu? Eu tive uma época que eu vi assim, cara. Raiva pra mim, ela me ativava, cara. Me ativava pra caramba. Então, imagina o seguinte, o cara saía, ia pra concorrência... Cara, eu bati o recorde de performance na companhia naquele mês, entendeu? Assim, mas era meio movido pela raiva mesmo. Então, de vez em quando o povo lá ia te irritar só pra você ter mais performance. Era, era. Isso é perigoso. A galera descobre isso, é perigoso. Isso é perigoso. Vai falar assim, ó, vou irritá-la. Salmara que ele vai entregar mais resultados nesse mês. Porque a indignação é um motor também, não é, cara? Claro. De determinação, de superação, né? Às vezes a gente se indigna e precisa disso. Aliás, em alguns momentos é indispensável você criar assim... Mas não necessariamente uma indignação com pessoas. Às vezes tem que criar uma indignação com você. Sim. Só um pouquinho, não vou admitir mais essa parada aqui, pô. Isso aí. Tá ligado? Então, mas aí o negócio com pessoas, num dado momento, eu falei, Cara, dá pra eu produzir valor com a saída de alguém sem me indignar com a pessoa, entendeu, cara? Sem me indignar com a situação, me enxergando. Cara, é nobre isso aqui, cara. É assim, ó. Eu lidero pra libertar, não pra reter. Ótimo. Entendeu, cara? Sim. Então não tem essa. E quando eu entrei nesse viés aí, mais as pessoas querem estar junto comigo nos projetos. Entende? Então às vezes, ao invés do cara abrir um negócio, ele se torna meu sócio. Maravilha. Às vezes ele abrir um negócio, ele se torna meu franqueado. Agora é claro que em algum momento o cara vai fazer uma carreira solo. Ó, você vê a minha história do Flávio. O Flávio foi um dissidente do meu negócio. É verdade. Aí o que ele fez? Ele abriu o WhatsApp. Depois eu vim participar do projeto da WhatsApp com ele. E aí a gente saiu ali de um patamar de 40 unidades pra quase 400 no primeiro ciclo bilionário da WhatsApp. Que a gente concluiu ali... E o mais interessante é isso, né? Quando você se conecta ou você faz um bom trabalho com pessoas, mesmo que ela, naquele momento, ela vai empreender sozinha ou vai montar outro negócio, ela vai acabar querendo ser sua parceira ou ser sua sócia, como você colocou. Se você teve essa boa relação, né? Até é curioso de dizer isso. A gente participou ali do videocache do conselho, né? Falando sobre gestão de pessoas. Isso. E como é importante, né? Você não fechar portas. Então, muitas vezes as pessoas saem, né? E elas saem batendo porta. Ou pra porta dos fundos. Exatamente. E aí pronto. Aí você perdeu um baita trabalho. E principalmente também porque... Mário, vamos lá. O quanto também é importante pra um líder a reputação, né? Porque vamos lá. Se você vai trabalhar numa empresa, como você colocou, a pessoa tem que ter orgulho de trabalhar com aquelas pessoas que estão lá. Ela tem que ter orgulho da pessoa que tá ali na liderança. E se a pessoa tem um monte de coisa pra trás, né? Então, ou seja, fica difícil também, né? O quanto também a reputação, ela impacta no bom líder, né? Porque como que você vai ter credibilidade do seu time se tem sempre alguma coisa no teu histórico que pode aí manchar a tua história, né? Pois é. É bem lembrado, Carol. Você sabe que a reputação, quando ela é bem construída, ela impactou na longevidade que você tem nos negócios. Entende? Impactou na longevidade, impactou na construção dos novos negócios também. Porque você criou a reputação, uma história, uma história vitoriosa. Uma história que teve ali desafios, que nem sempre você acertou. Entendeu, cara? Por exemplo, algumas pessoas me entendem como um cara que cobra de forma mais forte, entendeu? Já alguns entendem que o que eu dou é compatível à minha cobrança. Hoje, normalmente, as pessoas que eu lidero têm muito claro isso. A medida que eu entrego é proporcional à medida que eu dou. Mas quando você entrega... Porque tem um dado momento que, cara... Você dá uma pelas aos porcos, entendeu, cara? Não tem como. Eu digo assim, cara, você quer ser um líder de Champions League? Tem que treinar a Série C primeiro, brother. Aprende a lidar com a Série C. A Série C não tem a competência, nem a habilidade, nem, cara, o comprometimento que tem a galera que joga na Champions League. Sim. A gente que ainda está se descobrindo ali, a gente que não tem. É outro porte, é outra categoria de player, de jogador. Então, como eu treinei muito Série C, aí eu me preparei pra estar hoje jogando numa Champions League, onde você tem jeito, é que o cara tem... Eu hoje não tenho que convencer ninguém a trabalhar. Antes eu tinha que convencer o indivíduo a trabalhar. Isso é verdade. Hoje eu entrego o know-how... Isso é mais difícil no Brasil? Porque assim... Não, não. Ou é mais fácil de convencer o brasileiro a trabalhar? Não, eu creio que esse é o desafio mundial, cara. Olha, eu vivi um tempo na América e o padrão médio, cara... Qual a diferença da classe média americana para o brasileiro? Poder aquisitivo. Eles têm mais poder aquisitivo. Mas o mindset? Igual. 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 Trabalho não é sinônimo de alegria. Trabalho não é sinônimo de amor. Trabalho não é sinônimo de bem-estar. Trabalho não é sinônimo de qualidade de vida. Sim. Sempre sofrido, né? Claro. Sempre vem uma mensagem ruim. Pra mim, o cara separa. Não, agora eu estou trabalhando. Agora eu estou curtindo a vida. Sim. Pra mim, não tem isso aí, cara. É. Pra mim, trabalho é qualidade de vida. Como assim, cara? Você está numa atividade laboral. Qual seja? Que você escolheu. Negócio que você identificou ali. Que você atinge sua melhor potência. Bom, você não vai curtir isso aí, né? Isso aí é extraordinário, cara. É, se você não gostar do seu trabalho, é complicado, né? Você vai ficar horas ali fazendo o que você não gosta. Mas a maior parte da humanidade associa trabalho. É um negócio que eu tenho que fazer. Por quê, cara? Porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas. Qualquer coisa assim. E não tem nenhum problema. O problema é que a pessoa... O problema é fazer isso com uma ideia. Se ela não mudar isso, cara... Se ela não mudar isso... É, em algum momento, todo mundo, né? Tipo, teve que ralar, trabalhar, isso aqui. Agora que você tem uma liberdade financeira, obviamente, traz as outras liberdades, né? Daí você trabalha com o que você gosta, com quem você quer. Então, você vai conseguir fazer isso. Descobrir isso antes de descobrir a liberdade financeira, cara. Não sei, não sei. Como é que foi o teu caso? Você se apaixonou pelo teu trabalho, pelo teu negócio, depois da liberdade financeira? Não, esse é um ponto. Eu acho que, assim... Só que tem muita gente que já está... Pô, quando você me fala a tua história, 17 anos, pá, eu tive essa cara lá... Pô, ali você já está começando a ser pujante com 17 anos. Cara, nem todo mundo descobriu isso com 17 anos, né, cara? Eu não descobri. Eu até há 23 anos, eu era passivo pra minha casa, pra sociedade, pra humanidade, entendeu? Pra humanidade, é? Eu era um passivo, entendeu? Você começou com 23? Comecei tarde, ó, minha história é muito diferente. Ó, eu não posso dizer pra você... Ah, eu comecei a trabalhar cedo, eu era uma pessoa esforçada, eu sempre me dediquei, eu não tinha nada disso. Eu era um cara... Tá vendo, pessoal? Você aí, hoje, começando, depois de 50 anos, você vai sair da casa dos seus pais. Então, fique sabendo que você tem jeito na vida. Tem jeito, você tem jeito. Dito por Mário Magalhães, falou, você tem jeito. É, tem sim, cara. Um preguiçoso pode se converter, cara. Ele pode se encontrar... Mas você não acha que também a preguiça, ela está também relacionada à falta de você, de paixão, de motivação? Porque você fala assim, quando você começou... Beleza, daí você começou a gostar do que você fazia. É como que uma pessoa, antes, tem preguiça, depois não tem mais? Então, mas é que é tal negócio, né? Eu acho que uma maneira de combater a preguiça é se apaixonando, entendeu, cara? Porque o que é o amor? Amor não é trabalho, cara. Pra mim, amor é trabalho. Por exemplo, quando eu estou com a minha esposa, eu estou me dedicando, estou servindo, estou trabalhando. Quando eu estou com minhas filhas, essa é a minha percepção. Pra mim, cara... E o amor dá muito trabalho. Amar trabalho, claro que dá, cara. Ter um negócio é o quê? Cara, como é que você resiste os perrengues de um negócio, de um desafio? Não tem como. Tem um lado bom, maravilhoso, tal, tal, tal. Mas, cara, e o lado desafiante? Sim. Como é que você resiste isso? Cara, se... Ah, mas eu resisto, eu sou forte. Cara, eu prefiro ser apaixonado do que ser forte. Eu acho que a minha força vem daí, entendeu, cara? Agora, cada um é de um jeito, né? Por exemplo, cara, eu respeito pra caramba a narrativa da disciplina. Agora, se eu fosse depender da minha disciplina, cara, eu estou ralado, cara. Adoro. Vamos entregar tudo aqui hoje. O Mário contando que era preguiçoso e que não tem disciplina. Fale mais sobre a sua disciplina, Mário. Agora eu estou curiosíssima. Você sabe que pra mim, é... Uma quantidade de gente se reconhecendo nesse momento. É, pode ser, né? Pode ser, cara. Porque, cara... Mas você vê, tem outras pessoas também falando sobre disciplina, assim, nessa minha perspectiva que eu falo. Por exemplo, eu sou uma pessoa comprometida com projeto e com pessoas. Maravilha. Aí é que eu consigo funcionar. Ó, se o negócio terminar só em mim, se eu chegar aqui, por exemplo, se eu pensar assim, cara, eu vou sair de Alphaville e vou lá me encontrar com a Carol porque isso é só do meu interesse. Cara, eu vou fazer, mas... Não, eu tenho que pensar, cara, isso... Eu vou fazer uma entrega, eu vou me conectar com ela, ela é uma pessoa legal, eu tive uma boa primeira impressão ali com ela, né? Naquele episódio que nós gravamos do Conselho. Pô, aí é uma mulher pujante, uma mulher que tá vencendo. Cara, isso é... E aí não se trata de pensar só em você. É pensar, cara, eu tenho algo pra entregar pra ela. E quando você pensa que você tem algo pra entregar pra alguém, não precisa nem... Nem esquentar a cabeça que ela vai te entregar alguma coisa. O problema é quando você vai com alguém e fala, cara... Eu quero isso. Eu quero só o que ela tem. É isso. E não pensa, pô, eu tenho algo pra entregar pra ela primeiro. Então, pra mim, funciona assim. Eu me comprometendo com o projeto, me comprometendo com pessoas. E aí, nesse modelo de negócio que eu aprendi lá nos anos 80, tinha isso, cara. Tinha assim, tipo, cara, tem uma meta do grupo pra gente atingir. Eu desconhecia o que era aquilo. E, pô, tem uma meta, tem ascensão, tem um plano de carreira. Aí, chegar 8 horas da manhã, virou... Normal. Virou normal. Tá ligado? Por quê? Porque era aquilo que eu queria. Eu queria aquela meta. Eu queria, eu falei, pô, que legal. Então, eu faço parte disso aqui, eu posso fazer diferença pra companhia atingir a meta. Aí, eu comecei a entender, não, cara, mais importante do que fazer parte é fazer muita diferença. Legal. Porque tem gente que se conforma com fazer parte. E não tem problema. Sim. Você tem que deixar claro, ó. Você faz parte, tudo bem. Agora, esse, 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 eles fazem diferença. Que time você quer jogar? Quem faz parte ou quem faz diferença? Então, esse, ele vai fazer diferença. Eu falei, cara, isso é do caramba. Aí, aquele negócio, aquela... Eu dizia, né? Eu era um cara que tinha preguiça de ter preguiça. Aí, aquilo... De preguiça e de preguiça. Eu fui, eu fui me libertando. Eu fui me libertando daquilo. E, cara, aí, depois eu gostei de trabalhar. Ou seja, você gostava de acordar cedo? Era já... Não, não, não. Zero disciplina nisso. Tudo era um negócio... Sofrido. Complicado, sofrido. Cara, fazia, né, cara? Fazia, porque antes... Depois entra no automático. Antes da venda científica, antes de eu me profissionalizar, eu frequentei algumas empresas, entendeu? Eu frequentava alguns ambientes. Frequentava, só. Frequentava. Dá um oi, sim, e aí, tudo bem. Tinha que chegar, né? Chegava de presente. Mas a alma, o espírito estava não sei aonde, entendeu? Estava dormente ainda. Né? Então, mas ali não... Não, e o desafio do líder, né? Também conseguir observar isso e ver que, né? Porque, vamos lá, daí faz parte do papel da liderança também conseguir identificar isso. Quem que está, de fato, querendo fazer parte daquilo ou quem está só fazendo ali por corpo mole, né? Exatamente. Por isso que é muito importante num negócio você não levar em consideração só o know-how que a pessoa... Vamos dizer, você vai contratar uma pessoa. Cara, é importante saber o know-how que você quer daquela pessoa, que você quer que ela entregue do ponto de vista do conhecimento dela. É importante você entender assim, cara, eu também tenho que entregar o meu know-how pra que ela se aprimore pra que ela trabalhe. Ok. Mas se você não trazer ela pra tua cultura, cara, é muito pouco aproveitar essa pessoa. E como que, né, como definir uma cultura da empresa? Como implementar uma cultura da empresa? A cultura tem que ver contigo, cara. É pessoal. Cara, o negócio tem que funcionar de acordo com a cultura que você adotou pra tua vida, cara. De negócio, de... Por exemplo, eu... Um exemplo, cara. Agir dar espaço pras pessoas crescerem nos nossos negócios, entende? Uma pessoa que começa com um trainee, ali em qualquer departamento, ele pode ter uma ascensão. Mas ele sabe as regras do jogo. Ó, esses dias, eu tava ali, eu tenho um programa de treinamento, né, sobre liderança, e ali é bem eclético o grupo, né? Então, tinha o odontólogo, tinha um médico, e aí o cara narrava uma situação comigo, né, que o indivíduo bateu na porta dele pra... pra pedir aumento. Então, por que uma pessoa vai bater na tua porta pra pedir aumento? Porque ela não tem claro o que que ela faz ali. Ela não tem clareza sobre a remuneração que ela recebe estar compatível com a entrega que ela faz. Exato. Ela não tem um plano de carreira. Então, eu depois comentava com a galera do nosso negócio, falei, olha que parada simples, velho. Olha o que o mundo ainda vive, quando não tem essa cultura. O cara vai bater na porta e pedir aumento. Como assim pedir aumento, meu? Eu é que tinha que te cobrar porque você tá ganhando pouco. Por que você não se desenvolveu mais no negócio? Exatamente. Não se trata de você pedir aumento. E eu é que vou te cobrar. Por que você tá ganhando só isso? Se você entrega resultados, se você traz mais faturamentos, se você corta custos, melhora o processo. Porque muitas vezes também as pessoas acham que só vai ser reconhecido quem traz vendas, né? Óbvio que toda empresa precisa de uma área de vendas. Não, você tem que trazer lucro. Mas é... E quando você corta a despesa, quando você tá no teu... Cria processos mais inteligentes. Cria processos mais inteligentes. Você traz lucro pro negócio. Exato. Você faz uma diferença no negócio. E o quanto é difícil de implementar isso, né? Daí entra também muito o papel do líder, né? É. E quanto mais líderes você tem dentro da empresa, né? Porque você tem vários departamentos e tem vários líderes ali. Isso. Desses líderes levarem isso também pro seu time. Quanto maior vai ficando a empresa, mais desafiador também, né? Exatamente. Por isso que todo negócio que vai escalar, cara, ele tem que ter um viés de educação, de liderança, de educação empreendedora. Uma educação dentro da própria empresa. Dentro. Porque é outra coisa que também as pessoas esquecem, né? Exatamente. Eu educo pra fora, mas não educo pra dentro. Exatamente. Então, o que acontece? Você vê as vezes... Por exemplo, hoje venda é muito consultiva, né, cara? Você não convence mais um cliente ser, né? Antes de ele, assim... Antes ele chegar em você, ele já chegou tudo. Exatamente. Exatamente. Já sabia até a sua cor predileta. Isso, exatamente. Muitos vêm bem... São os líderes super qualificados, super quentes, né? Eles já chegam assim. Cara, e aí você tem uma relação com esse cliente ali, seja com o sistema, seja, enfim, da maneira que for, tá? Mas esse cliente, de repente, ele compra de você e nem todas as empresas também vivem experiência com o cliente pensando em LTV, isso faria de produto pra produto. Agora, com quem você tá no dia a dia é outra coisa, cara. Com quem você tá no dia a dia, cara, essa pessoa tem que estar de acordo com essa cultura. Essa pessoa tem que estar feliz com essa cultura. Feliz com essa cultura. Entende? Ela não pode estar lá, cara, contrariada com a cultura. E como que um líder identifica quem tá muito feliz ou quem não está? Porque, vamos lá, eu até brinco que o processo seletivo é um processo bem mentiroso, né? Óbvio que a pessoa quer o... Com toda certeza. Ela quer o emprego. Ela tá de acordo com tudo que você fala aí. Você torce pra que time? Eu também. Você gosta de azul? Tô vendo aqui. Eu também. Minha cor predileta, mano. Isso é que já começa a conectar ali, né? Exatamente. E hoje, graças a... Eu falo que, assim, quando as pessoas tiverem dó dos empreendedores que vão no Shark Tank, tem que ter dó do Shark. Porque antes do empreendedor chegar lá, ele já viu a nossa rede social, as entrevistas, tudo que a gente faz, o que gosta, o que não gosta, tudo. Então, ou seja, ele tem todos os argumentos para nos convencer ou para gerar uma empatia. Exatamente. Que é um ponto importante. Agora, a gente não. E a mesma coisa, né? Do líder ali, ele tá no papel de que, pô, o cara, a pessoa ali sempre vai querer mostrar que ela tá empenhada, né? Mas rede social é um barato. Que extraordinário que é isso, cara? Que extraordinário que é isso? Porque você vê, por exemplo, eu tava esses dias numa empresa ali em Minas Gerais, pá, um superprojeto, pá, bacana, produto de transformação também ali e tal. Aí tinha uma gerente ali, o proprietário, o senhor da empresa me apresentando a gerente, pô, ela falou tudo o que eu queria e mais um pouco. Pô, eu tava falando, cara, eu fui um inútil aqui, fiquei 40 minutos aqui e não vou... Aí eu falei pra ela, pá, deixa eu dar uma olhadinha na tua rede social. Carol! Claro, a rede social dela era outra coisa. Era outra coisa. Aí ela tava indo naquela, não, mas é que aqui é pessoal. Quer dizer, a pessoa não entendeu que não existe mais pessoal ou profissional. E profissional. Não existe isso, cara. Não sei que momento que acharam, né? Não, não. Você fala assim, eu visto uma roupa e depois eu visto outra. Isso, isso, isso. Eu falei, cara, então aí eu tive elemento pra trazer alguma colaboração pra vida dela. Então hoje, os líderes que se prestam, eles têm que estar tendo a isso, Carol. Ela tava ali, tipo, batendo um papo com você, querendo aprender com você e falando exatamente tudo o contrário. Não, olha só, não. O que ela falava ali era bacana. Porque eu tava numa assim de conhecer ela, né? Sim. Não, tinha um outro lado da rede social que ela não mostrou ali. Agora... Mário, vamos entrar num assunto aqui que causa, né, um pouco de polêmica aqui também. Tem muito tabu. Que é a inteligência espiritual, né? Eu acho que, primeiro de tudo, contextualiza o que é a inteligência espiritual e como é que ela é importante dentro de uma empresa. Bom, então, como é bem polêmico mesmo e eu não quero aqui falar numa conotação de verdade absoluta, né? Eu tenho um entendimento sobre inteligência espiritual, não é, cara? Então, eu até podia falar muito com você aqui sobre a minha vida empreendedora, em outras áreas também, antes e depois da inteligência espiritual. O que era empreender sem inteligência espiritual e o que é empreender com inteligência espiritual. Então, a gente pode elaborar de diversas formas esse assunto, mas eu creio que é interessante a gente falar, que eu acho que produz mais valor aqui, é falar a inteligência espiritual do ponto de vista de longevidade em negócio e de nível de estresse. para não dizer zero muito baixo, né? A inteligência espiritual é o que faz a diferença. Então, o estresse, por exemplo, que eu tinha para atingir uma determinada performance empreendendo, ele praticamente foi a zero a partir da inteligência espiritual. Então, a inteligência espiritual, um dos ganhos que ela trouxe para a minha vida foi na questão do estresse e foi na questão da longevidade e do resgate da energia, porque eu entendo que nós somos fontes perenes de energia, entendeu, cara? Essa história de que com o passar do tempo a energia se reduz, não, a energia mental não se reduz, claro, fisicamente, né, o cuidado que cada um vai ter também vai determinar tua longevidade física. Agora, tua longevidade mental está muito ligada a como você espiritualmente evolui para que essa caminhada, ela não somente seja longeva, como produtiva. Sim. Né, como produtiva. Então, esse é um dos ganhos que eu entendo que se tem quando você se torna uma pessoa mais tolerante sem ser conivente. Uhum. Porque uma coisa é ser tolerante, outra coisa é ser conivente. Então, você não é conivente com alguma coisa que sai fora do teu padrão ali de valor de princípio. Mas você, cara, você julga menos, entendeu? Você julga menos. E você acha que existe uma confusão também da questão espiritual com a questão da religião, né? E a gente está falando de um país onde a gente tem vários, né, povos dentro de um único povo, né? Sim, sim. Então, acho que é muito interessante a gente falar isso. É, e religiões também, né? Nós, aqui, uma boa parte da população brasileira está mais alinhando judaico-cristã, né? É uma boa parte. Mas, cara, eu comentava em off com você, né, Carol? A inteligência espiritual, inclusive, ela é um pouco, assim, eu entendo que te liberta um pouco da religiosidade. Porque a religiosidade, às vezes, ela engana, né, cara? Ela engana o indivíduo. Então, por exemplo, se você vai ver, tem passagem bíblica que uma pessoa lê ali e entende que, por exemplo, os céus não é um lugar para os ricos. Entendeu? É verdade. Se você... É, exatamente. Exatamente. Mas se você ler aquele versículo, dependendo como está a tua intenção, dependendo como é que está a tua mente programada para ler aquilo ali, aquilo pode castrar, de repente, pode capturar... Criar uma crença. Capturar alguém e o cara fala, não, isso aqui é pecado. Uhum. Isso aqui é pecado. Então, isso aqui, essa visão, essa crença limitante desencadeia outras crenças. É tipo, então não vale a pena. Então, por que eu vou me entregar? Então, por que eu vou construir? Você quer ver? É muito maneiro isso aí, porque, por exemplo, tem crenças que dizem assim, cara, não adianta o que eu e você vamos fazer, está tudo decidido. Dependendo do que você vai interpretar de uma escritura, da escritura sagrada, que é a Bíblia, você acredita nisso. Bom, não adianta. O que eu e você vamos fazer... A questão aqui, não é que não adianta. O que Deus vai fazer é uma coisa. Ele já decidiu fazer e, realmente, o que eu e você vamos fazer não adianta o plano dele. Agora, para a minha vida e para a tua vida... É, você tem que viver, né? Você tem que tomar decisões todos os dias. Ele nos deu o livre-arbítrio. Exatamente. Então, por exemplo, tem os futurologos, tem profetas que falam, não, cara, isso aqui vai acabar. O sistema vai corroer e muita gente vai quebrar. Eu falo, beleza. Só que, cara... Mas não é? Não. Eu estou aqui, eu vou entregar meu melhor. O que não está na minha mão, não está na minha mão. Agora, o que está na minha mão e que eu entendo espiritualmente, que Deus, inclusive, me deu, pô, aí de mim... Me deu uma vida, habilidade... Aí de mim, a parábola dos talentos fala muito isso. A parábola dos talentos diz o seguinte, que será quase cuspida para o inferno o cara que vai aproveitar os talentos. Tem muita gente que fala, não, mas eu não tenho essa ambição, mano. Não, não, calma, querido. Calma lá, hein? Cuidado com o que você está falando. Não se trata de você, cara. Se trata de você não estar reconhecendo devidamente o que você tem, cara. O presente que você já tem. Isso aí. Então, isso é muito perigoso, por isso que eu te digo. A inteligência espiritual é que pode dar discernimento para uma pessoa se debruçar na cultura cristã, né? A partir das escrituras e poder ter esse discernimento e entender, cara. Entrega o teu melhor para Deus, que você vai estar servindo pessoas, que você vai estar discernindo pessoas. Faça o bem. Faça o bem, cara. Faça o bem. Tenha foco em fazer o bem. Nem sempre o nosso coraçãozinho está disposto a fazer o bem, porque nós temos uma natureza humana, nós somos egoístas, nós somos interesseros. Então, não tem nenhum problema em reconhecer tudo isso. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer que eu sou interessero. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer que eu sou egoísta. Agora, espiritualmente, eu consigo me tratar quando eu reconheço isso. Quando eu não reconhecia isso, eu tentava de todo jeito camuflar isso. Eu queria tirar uma onda de bonzinho. Eu queria tirar uma... Não, eu não. Eu só penso no próximo. Não. Mentira. Mentira. Eu sou interesseiro, sim. Entendeu, cara? Aí, sabe o que eu aprendi depois da inteligência espiritual? Ser mais interesseiro ainda. Sabe por quê? Porque eu entendi que ser interesseiro era se interessar mais pelas pessoas. Quanto mais eu interesso pelas pessoas, mais eu atinjo os meus interesses e, em alguns casos, supero os meus interesses. Então, é melhor ser interesseiro se interessando pelas pessoas, se interessando pelo projeto certo, se interessando em se conectar com a pessoa certa, se dedicando nas coisas certas. Se dedicando, exatamente. E como que você fez pra desenvolver essa inteligência? E como que as pessoas aí que estão acompanhando... Por isso que também quero ter uma inteligência espiritual? Quero me desenvolver mais nisso? Cara, eu acredito em Deus, Carol. E acredito em Jesus Cristo. Agora, um dia me falaram sobre Jesus e sobre Deus. Foi me conectando com pessoas. E aí, me falaram, comecei a me dedicar. Comecei a conviver com pessoas que eram adeptas desse cristianismo. Eu lembro, uma vez, uma pessoa me falando assim, uma pessoa que me recebeu na casa dela pra uma reunião de estudo bíblico, né? E ela fez assim uma ironia, né? Quando me recebeu. Ela falou, desculpa se a gente tá te decepcionando, né, cara? Porque normalmente acham que todo crente é pobre, feio e mora longe. Entendeu? E nós estamos te recebendo aqui, numa cobertura, num lugar assim, assim. Era um casal médico, médico-cientista, inclusive, né? E você vê quantos cientistas estão se convertendo. Quantos cientistas estão reconhecendo, cara, que tem explicações que não são dadas pela lógica da ciência. E, ao mesmo tempo, quanto mais o homem se aprimora cientificamente, mais ele compreende o poder de Deus. A potência que é Deus. Como criador. Primeiro como criador. E depois, aí como não só um criador, como um cara que tem um plano perfeito pra vida de cada um. E aí cabe a cada um descobrir, seguir e ter ele como, né, a sua referência. Ter a vida de Jesus como referência também. Então, você vê, a ciência vai, tá se rendendo cada vez mais. Tá se rendendo cada vez mais. E você acha que o líder, ele tem, né, e pode ter esse papel de ajudar aí os seus liderados a ter mais inteligência espiritual? A conhecer mais sobre a espiritualidade. Ele tem que estar disposto a fazer isso, mas respeitar. Por exemplo. Não dá pra obrigar, mas você trazer pra perto. Olha o exemplo, principalmente, né? Eu não posso deixar de reconhecer um ateu que não acredita nisso. Porque um ateu, muitas vezes, vai entregar resultado. Um ateu, muitas vezes, vai ser mais comprometido do que o cara que, às vezes, acaba indo debaixo do braço. E aí? Então, aí eu mostro o quão religioso eu não sou. Porque estar evoluído espiritualmente, não é que eu esteja, entendeu? Eu estou buscando. Eu estou no caminho. Mas isso fez bem pra você e você faz questão das pessoas também entenderem isso. É você respeitar, cara. É você respeitar, cara. E terem a possibilidade. Porque muitas vezes, até o de escutar, o de ver você falando... Pois é. Ele vai acabar se interessando pelo assunto e acaba se convencendo. Eu conheci alguns que eram ateus e que passaram a reconhecer. E justamente, aquela velha história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De pessoas ao redor, né? Incentivando o estudo. Não tentando convencer. Porque quando tenta obrigar o convencer, acabou. Pois é. Esqueça. Mas sabe o que tem que existir? Por isso que a gente tem que estar muito livre pra não ser esse religioso que, cara, preconceituoso. Isso aí. Porque a religiosidade, às vezes, traz preconceito. Sim. Então, cara, eu tenho que mostrar pra um ateu que eu respeito ele. Primeira coisa. Sim. Principalmente quando eu me identifico como uma pessoa... Você não tá falando de Amor, não é o próximo? É, isso. Principalmente quando eu me identifico como cristão, cara. Exato. Como é que eu não vou respeitar um ateu? Como é que eu não vou respeitar um ateu? Próximo, se ele for igual a mim. Ah, pô, aí é uma beleza, né? Aí é fácil, né? Isso é o desafio da vida, né? Então é mais ou menos por aí, cara. Mais ou menos por aí. A inteligência espiritual, ela viabiliza processos de maior comprometimento com pessoas. Sim. De mais... De lealdade, entendeu, cara? Tem muita gente que não tem, não acredita nisso, mas ainda assim é leal, ainda assim é comprometida. Mas, por exemplo, pra mim fez muita diferença isso. Em todas as áreas da minha vida. Sensacional. Tudo que eu entrego pra minha família também tá relacionado a isso. É, e o que faz bem pra você tem que fazer bem pro seu time, né? Pô, esses dias, você vê, o Pipo, meu neto, três anos e pouco, a minha filha falando, pai, tu não acredita. Ele, eu falando pra ele, Pipo, fica quieto agora, que teu irmão tá meio doentinho, tá meio enferminho, tá bom? E diz que ele olha pra ela e põe a mão na cabeça do irmão. Papai do céu, cuida do mano. Papai do céu. Que lindo. Que lindo. Faz o mano, faz o mano, sará. Cara, na boa, ninguém, eu vou dizer que ninguém ensinou isso, mas ele viu um dia a mãe fazendo. Ele viu um dia a mãe fazendo, mas ninguém falou, ó, faça isso você também. Sim. Ele, por isso, eu... Entendeu o cara? É, o exemplo, não adianta, né? É isso aí, é isso aí. Então, é muito maneiro. Olha, Mário, eu ficaria aqui muitas mais horas, mas eu vou deixar todo mundo com aquele gostinho de quero mais, né? Porque tenho certeza que... Você sabe que você vai ter que voltar outras vezes aqui, né? Porque a gente tem muitos assuntos ainda pra gente abordar. Carol, super grato pela tua vida, pela tua energia, pelo teu convite, você é muito amável, muito simpática e vitoriosa, né? Muito obrigado. Parabéns, parabéns pelo legado que você tá construindo, pela tua trajetória também, tá? Muito bom estar aqui contigo. Obrigado, foi uma honra aqui esse papo e parabéns por toda a sua trajetória aqui e por continuar acreditando, empreendendo e principalmente compartilhando conhecimento com outras pessoas aqui, que esse é o maior desafio, né? É isso aí. Dar um trabalho do cão gerar conteúdo de qualidade e principalmente falar algumas verdades como colocamos aqui com o Mário. Então, vocês já viram, né? Preguiçoso, com falta de disciplina aqui, então muitas coisas polêmicas, tabus foram rompidos aqui. Muito bacana. Pessoal, se você gostou, é claro, deixa aí no seu comentário, escreve o que você achou dessa aula que o Mário trouxe aqui pra gente, pra ele voltar mais vezes. E é claro, também escreve quem será o meu próximo convidado ou convidada aqui. Quem que você quer que bata esse papo aqui no nosso Atomcast. E lembrando, é claro, compartilha com o maior número de pessoas. Afinal, é através do conhecimento que a gente se liberta. Então, vamos aí acelerar. Compartilha com outras pessoas pra você também ser uma sementinha plantando uma energia positiva na vida do outro. Grande beijo pra você e até o próximo Atomcast. Obrigada. Valeu. Atomcast. 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 Atomcast.